Bom pessoal, vamos conversar um pouquinho a respeito do filme da Fênix Negra que vem por aí no próximo mês de fevereiro de 2019. Uma produção que eu confesso para vocês que eu estou aguardando muito. Tive já algumas decepções quando assisti o trailer, mas isso é assunto para o decorrer do vídeo para a gente poder conversar. Não tive tempo também de fazer um vídeo de reaction, que eu sei que muita gente aqui no canal gosta, mas eu vou colocar algumas frames aí para a gente poder estar debatendo alguns outros detalhes. Bom, esse filme da Fênix Negra, como diz a própria sinopse, ele foi ambientado em 1992, quando o professor Xavier estava lidando com o fato dos mutantes serem considerados heróis nacionais. Com orgulho à flor da pele, ele envia sua equipe para perigosas missões, que acende uma força malévola e faminta através do poder de Jean Grey, mais uma vez interpretada por Sophie Turner. O filme tem sua estreia em 14 de fevereiro de 2019 e direção de Simon Kinberg, diretor esse que era um roteirista e, recentemente, acabou assumindo o papel também de diretor. Alguns destaques para o Olímpico, como, por exemplo, a própria Sophie Turner, com a responsabilidade agora de uma grande protagonista, Jennifer Lawrence, mais uma vez no papel da mística, e Jessica Shiston, que também pinta agora dentro dessa produção. Eu fiquei um pouco confuso, para ser sincero com vocês, dentro dessa ordem cronológica que eles acabaram incluindo a Fênix Negra, ou seja lá, a ira da Fênix. O que eu li nos quadrinhos, pelo menos há 15, 16, 18 anos atrás, quando eu ainda tinha tempo para ler histórias em quadrinhos, é que a Fênix, ela já incorporava na Jean Grey, mas a Jean Grey, assim, bem mais velha, como era no terceiro filme do Bryan Singer, acho que acredito que de 2004, 2005, me ajudem aí nos comentários exatamente na data que foi lançada. E por um outro lado, também, Fênix Negra, sem Wolverine, fica um negócio meio estranho, porque o Wolverine, assim como o próprio Scott, ou seja, o Ciclope, deu ali realmente uma balanceada na coisa, para você conseguir levar essa história com um peso maior, a disputa, de fato, entre a conquista da Jean Grey, pelo amor da Jean Grey, por parte do Ciclope e por parte do Wolverine, não são exatamente elementos básicos para você construir a história, mas é difícil você ver Fênix Negra sem a presença do Wolverine. É claro que ainda está toda aquela questão, que o Hugh Jackman se despediu do personagem, etc, pá, tal, mas será que já era o momento para lançar essa proposta da Fênix Negra? E assistindo o trailer, eu fiquei confuso, não só em cima dessa questão da linha do tempo, mas também em questão de alguns ciclos que eles estão se baseando para encaixar dentro dessa história. Agora, a gente tem uma cena do trailer, que, por exemplo, a Jean Grey chega ali em Genosha, uma capital que foi feita para escravizar mutantes, e depois ela acabou se tornando uma espécie de local como um refúgio, criado pelo Magneto, e a Jean Grey, quando ela chega ali em Genosha, ela já está bem mais velha do que o personagem da Sophie Turner, que é baseado aí dentro dessa ordem cronológica. Se em 1992 o Charles estaria tão novo como o James McAvoy se apresenta no filme, já que em 2001 a gente já tinha ele bem mais velho, feito pelo Patrick Stewart, então eu não sei exatamente dizer aí onde eles estão encaixando. Espero que a coisa não fique tão confusa na cabeça dos fãs, como ficou na minha após eu assistir o trailer, que acabe gerando muitas controvérsias, como a gente viu no próprio filme do Quarteto Fantástico, que foi aquele fiasco justamente por que os caras estarem querendo, aliás, o Quarteto Fantástico de 2015, perdão, justamente por eles estarem querendo enfiar tantas coisas contrapondo aquilo que de fato o universo dos quadrinhos conta. Porque a Fênix Negra nos quadrinhos é uma baita de uma história. É uma história de perda, é uma história de dor, é uma história que tem um drama emocional muito grande, e aí que entra, volto a dizer, o Wolverine, o Logan no meio dessa trama toda, é uma história de despedida, é uma história que ela parte para um outro ciclo, e o que os caras vão querer fazer nos próximos filmes dentro dessa linha cronológica? Uma vez que praticamente quando a Fênix parte, ela se torna uma vilã, ela praticamente morre e se torna uma outra força, então eu não sei exatamente até onde o diretor e a própria Marvel vai querer chegar com isso. Também tem toda aquela questão que a Disney adquiriu os direitos da Fox, será que os caras então não vão querer continuar com esses caras, vão querer rebutar tudo de uma vez, criarem outros personagens, uma vez que vai ter que incluir o próprio Logan, o Wolverine dentro desse pacote, não sei. Olha, o que eu não vi até então nos filmes da Marvel, eu mesmo por parte da Fox, eu estou começando a temer e ver a partir de agora. Não quero arriscar meu palpite para a Fênix Negra não, só vou esperar chegar aí dia 14 de fevereiro, para poder voltar aqui com o meu review para vocês no canal, combinado? É isso aí meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!